com o Douglas Fernandes, que vai tentar trazer respostas pra gente, né, Douglas? É possível dizer por que uma pessoa consegue cometer um crime tão brutal, tão bárbaro como esse? Olha, boa noite, pegar. Boa noite, Magno. Boa noite, novamente, pro pessoal de casa. Era o que a gente tava discutindo aqui, né, com o psicólogo forense, que é o Leonardo Faria, que a gente tava tentando entender aí o perfil psicológico do Anderson. Mas, a princípio, a gente conversando aqui, psicopatia ali, um surto, que provavelmente ele não teve, né, no momento em que ele assassinou essas pessoas. Boa noite, novamente. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos assistem. É importante a gente diferenciar a psicopatia da psicose. Na psicopatia, a gente não verifica delírios, alucinações, comprometimento do pensamento. Nesse caso, a pessoa comete o crime tendo ali pleno entendimento e autodeterminação, que é controle da vontade e da emoção. No caso psicótico, o sujeito tem delírios e alucinações. E ele acaba vendo ali aquela situação de uma maneira irreal. Quando a pessoa comete o crime de uma forma organizada, planejada, né, escolhendo meios, escolhendo momentos e o local para executar ali as suas vítimas, isso demonstra pra gente uma capacidade de entender e controlar sua vontade. O que não é típico de uma pessoa que tenha surto psicótico. Doutor, duas situações nesse caso chamam a atenção. Quando ele sai do local do crime e vai até a casa do patrão pra roubar a arma, depois ele estava um pouco nervoso, segundo informações repassadas pela polícia. Quando ele vai na casa do vizinho e assassina o vizinho, antes de tudo isso, e tenta estuprar a mulher do vizinho e matá-la também, ele teria feito um lanche e estaria mais tranquilo. Qual é o perfil desses dois casos, né? Num ele estava muito nervoso e no outro, quando ele foi executar a segunda vítima, ele já estava mais calmo? Bom, a gente tem aí nesse caso, né, a questão que é a própria impulsividade. Na impulsividade, a pessoa age muitas das vezes sem pensar. E aí começa a ter um automatismo de ações. Vai matando, né, ele vai matando quem vai aparecendo na frente, vai ali golpeando as pessoas de maneira instantânea e bem feroz. Quando a pessoa começa a acalmar e começa ali até a fazer escolhas do que vai fazer posterior ao ato, isso demonstra que tem um maior controle das suas emoções. E tendo um maior controle das emoções, isso não é característico que está de fato em algum surto ou que está de fato ali com algum problema mental nesse momento, né? Agora, ele cometer o crime de uma forma impulsiva, isso também a gente não pode nesse momento atestar que ele estava também em surto. Apenas ali um episódio de nervosismo. Magno PH, o que chama a atenção, o que assusta também, é porque o senhor estava explicando pra gente, porque nessa fuga dele, ele pode fazer novas vítimas. Pode, pode sim. É possível cometer novas vítimas a partir do momento que ele se sente ameaçado, coagido, que ele se sente ali, que a vida dele possa correr também um risco, né, dele vir a óbito. E aí a reação, o enfrentamento, ele é muito provável. A gente trazendo novamente para o caso do Lázaro, eu lembro que no início, ele virou o serial killer ali da região, né, ali de Corumbá, enfim, de Águas Lindas. Mas no fim ficou provado que ele não era um serial killer, né, que ele agia amando de alguém. Ele era um matador de aluguel, na verdade. Agora, nesse caso, se a gente for olhar o retrospecto, em 2019, ele tentou matar a companheira, de forma muito brutal, golpe de faca. Hoje matou a mulher, ontem matou a mulher grávida, a enteada, que é uma menina também, né, um bebê. E, por muito pouco, não matou também a mulher do vizinho, né, do chacareiro. A gente vê um comportamento reincidente envolvendo mulheres, né, são pelo menos quatro vítimas, mulheres, né. Isso pode indicar, talvez, já um comportamento de serial killer? Não. Por esse tipo de comportamento, ele não entraria na classificação de um homicida serial ou serial killer, em virtude de que essas ações, elas foram muito próximas, principalmente agora, no último domingo. O homicida serial, quando ele comete, né, os seus crimes, ele tem o que nós chamamos de resfriamento emocional. Ele mata uma pessoa e aí, há dias ou até mesmo meses, ele vai voltar a matar novamente. Isso com um modo desoperante, que seria uma mesma característica de agir e com vítimas parecidas. Então, matar aquelas pessoas, na verdade, significa algo que possa ser desde um prazer ou possa ser desde uma forma dele resolver um problema que ele acha que deva resolver. Essas características presentes no Anderson demonstram que ele matou essas pessoas de uma maneira impulsiva e sequenciada e num curto espaço de tempo, o que não é característico do serial killer. O fato de serem mulheres, duas mulheres e uma... Aliás, uma tentativa contra uma mulher, uma tentativa consumada, um homicídio consumado contra outra mulher, uma criança também mulher e depois a outra vítima, a mulher do chacareiro, todas mulheres. Isso aponta para alguma coisa ou é só uma coincidência? Se fossem homens, ele mataria também? Bom, para a gente poder ter uma certeza, é necessário fazer uma avaliação psicológica para saber se matar mulheres, de fato, há um simbolismo, há um significado pessoal relacionado à vida dele. Agora, pode ser que ele tenha matado essas pessoas simplesmente porque elas estavam próximas a ele e fazem parte ali do convívio dele. E, nesse caso, a parceira, em virtude dela ter desencadeado, provavelmente, algum tipo de frustração, alguma situação ali que não agradou ele. Então, isso seria fundamental, saber o que aconteceu antes do crime. Isso, exatamente. Saber horas ou dias antes do crime pode explicar até o porquê que ele matou essas pessoas e da forma como ele matou. E a polícia civil, com certeza, irá resolver o caso, irá estar descobrindo aí essas informações. Agora, está bem claro que ele é um sujeito extremamente violento. Então, as pessoas ali da região têm que ter muito cuidado porque a pessoa que comete esse tipo de crime está disposta a tudo, né? Sim, sim. Numa situação como essa, em que ele está empreendendo fuga, qualquer situação que possa, de fato, interromper esse objetivo dele, a reação de violência tem uma alta probabilidade de poder ocorrer. Isso já tem sido demonstrado pelo próprio comportamento dele de domingo até hoje. Doutor Leonardo, qual é a importância também de conhecer a infância do Anderson? Bom, a importância é para poder até entender esses comportamentos que ele está tendo agora. Então, possíveis situações que possam representar violência, maus-tratos, negligência ou qualquer outra situação que não seja agradável para uma criança pode explicar o comportamento de um adulto em termos de violência. Agora, é importante a gente destacar. Isso explica, mas não justifica. Porque ninguém tem a justificativa de matar uma outra pessoa porque teve aí um histórico de violência na infância. Foi correto da justiça ter soltá-lo recentemente? Porque ele foi preso em 2019, tentativa de homicídio contra a ex-companheira. Em fevereiro, janeiro, fevereiro, março do ano passado, ele foi solto, estava incondicional. Isso foi um risco para a sociedade? Bom, nesse caso, a justiça acaba tendo as prerrogativas para que o sujeito que está cumprindo pena ele possa obter a liberdade de acordo com o comportamento dele no cumprimento daquela pena ali. Ele passa para um psicólogo forense? Nem sempre. Isso vai muito, né? Vai muito da análise de um juiz que está ali cuidando do caso, um juiz de uma vara de execução penal, para poder analisar o comportamento dele no cumprimento da pena. Se houver dúvidas no comportamento dele que possa colocar em xeque a saída dele, aí o juiz pode solicitar uma avaliação para o psicólogo forense e para um psiquiatra também. Então, provavelmente, esse laudo não deve ter sido feito, né? A gente precisa analisar esse processo de 2019, mas ele ficou muito pouco tempo preso pela gravidade do crime, então eu acredito que a prerrogativa legal pode ser questionável, né? Mas, infelizmente, é da tradição do nosso judiciário uma soltura meio inexplicável, né? É, às vezes porque a cadeia estava cheia, não tinha lugar para colocar ele, enfim, são vários motivos, além da nossa legislação, que é extremamente frouxa e benevolente com o criminoso. É, sobretudo contra esses crimes contra a vida, né? Quando é um dano, uma lesão ao patrimônio, geralmente é uma coisa, a reação é muito maior. Mas quando é crimes contra a vida, inexplicávelmente, né? Ou seja, por tentativa, ou seja, por um homicídio consumado, a nossa lei e a nossa cultura é de muita frouxidão, né? Exatamente. Agora, doutor, nesse caso, se foi exigido um laudo, e o laudo, ele, enfim, conseguiu enganar ali o perito, entender o que ele estaria apto a voltar à sociedade, isso já mostra mais um sinal de psicopatia, de manipulação de pessoas? Então, atualmente, não é mais obrigatório o exame criminológico, que é um tipo de exame que é previsto aí na lei de execução penal para que o apenado passa por uma junta, composta aí por um psiquiatra, um psicólogo, centro social, a fim de verificar se ele tem ou não a pitidão para obter a liberdade. Hoje em dia não é mais obrigatório. O juiz na vaga de execução, ele pode liberar sem esse tipo de exame. Agora, uma vez sendo feito esse exame e detectado ali, traços de agressividade, impulsividade, falta de controle da raiva, ausência de culpa, ausência de remorso, pouca empatia, esses são fatores que devem ser impeditivos para a saída, porque demonstra principalmente que a pessoa, ela não desenvolveu a culpa, não desenvolveu o arrependimento, e com isso ele não se sente responsável pela prática. Nesse caso... Desculpe, o fato de ele estar... Sim, ele pode maquiar o bom comportamento, agora, os exames psicológicos, eles podem traçar ali um perfil de situações da qual ele não tem o controle, seriam informações advindas do próprio inconsciente dele. O fato de agora ele estar aquado, né, porque provavelmente ele sabe que está sendo perseguido, e no caso por uma força-tarefa muito grande, que pode envolver 70, 80 policiais, então ele está numa situação muito desvantajosa, o senhor acha que ele pode ficar ainda mais perigoso nessa situação? Sim, uma situação de extrema necessidade, uma situação onde ele possa ali, naquele momento, né, passar fome, passar frio, né, não dormir, todos esses estados fisiológicos alterados podem conduzir a um nível de agressividade e violência muito maior do que aquilo que ele estava presente no dia no cometimento do ato. Eu só tiro uma dúvida aqui, desculpa, Magno, uma pessoa como essa, ela se arrepende depois ou não? Pois é, uma boa pergunta, né? A reincidência do crime e o próprio comportamento que ele vem tendo nos últimos tempos pode demonstrar o quê? Que a reincidência, ela é muito bem, ela é muito provável. Na verdade, o sistema carcerário, ele pode reabilitar as pessoas. A questão é se a pessoa, ela quer ser reabilitada. Essa é a grande questão. O quanto que ela quer ser reabilitada, o quanto que ela quer, de fato, cumprir as normas, né, da própria sociedade. Então, quando a gente verifica que há uma reincidência, que há um comportamento agressivo, isso é um sinal de que, de fato, a pessoa não se sente culpada, ela não se sente responsável. E aí, a prática de novos crimes é muito provável. Agora, doutor, ele matou uma bebê, a gente está batendo muito nessa tecla, não representava risco nenhum para ele, ela não ia identificar ele, ela não reagiria. Ele queria punir alguém, por que que leva alguém a matar uma criança tão jovem? Então, a morte de uma criança, né, era um ser tão vulnerável, um ser tão frágil, né, causa muita comoção para a gente, nós que não nos comportamos dessa forma. Mas para uma pessoa com um comportamento agressivo como esse, não tem significado algum. Então, incomoda muita gente, porque nós, em via de regra, em tese, a gente não cometeria um ato desse nunca. Agora, matar uma criança, né, não causa um sentimento, senão ele não teria feito. A morte dessa criança, após ter acontecido também, em virtude de ela estar ali presente naquele momento, e ela acabou, né, sendo morta como um ato ali, né, como uma sequência do ato que ele havia iniciado ali com a mãe. É isso aí, doutor, a gente tem paralelos, assim, pelas circunstâncias do crime, só consegue fazer paralelo com algum outro caso? A gente compara muito com o Lázaro, mas aparentemente são casos bem diferentes. Algum caso de repercussão, algum maníaco que agiu dessa forma, que tem uma forma de agir parecida com a do Anderson? Bom, situações que a gente verifica, né, assim, em Goiânia, em Goiás, eu não tenho um exemplo para poder estar, né, apresentando. Agora, a gente verifica isso muito, não no Brasil, né, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, né, é muito comum ter esse tipo de situação, de onde o sujeito mata ali a esposa, né, mata ali crianças próximas, né, e sai também executando aí uma matança sequenciada. Agora, em Goiás, realmente, é o caso dele, o caso do Lázaro, foram os casos que tiveram mais repercussão. Muito bem, doutor Leonardo, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela participação, Douglas. Ok, um abraço. Obrigado.